Sorvete, salgadinhos de pacote, bolachas recheadas, margarina, frituras em geral, macarrão instantâneo e tudo aquilo que fica pronto em um minutinho no micro-ondas. Todo mundo sabe que nada disso é saudável, certo? Mas por quê? Bom, esses alimentos sofrem vários processos industriais. E entre os muitos aditivos químicos, esses produtos têm um tipo de gordura que você com certeza já ouviu falar, mas não deve saber exatamente o que é. Isso aí, o vídeo de hoje é sobre gordura trans. Mas o que é gordura trans no fim das contas? Elas são gorduras feitas a partir de um processo industrial chamado hidrogenação. Nele, o óleo vegetal é bombardeado por moléculas de hidrogênio, que junto com um ambiente de alta pressão e um catalisador metálico de níquel em pó, muda a estrutura do óleo transformando ele de líquido para uma gordura sólida. Por isso, a gordura trans dos alimentos industrializados também é chamada de gordura vegetal hidrogenada. Essa gordura vegetal hidrogenada não existe na natureza. Mas por que a indústria alimentícia adiciona esse tipo de gordura nos seus produtos? Porque ela é uma substância que realça o sabor, além de ser muito barata, diminuir os custos para as empresas e ajudar a aumentar o prazo de validade dos alimentos. Graças a essas características, ela foi, e ainda é, adicionada a vários alimentos industrializados. Mas a verdade é que ela também faz mal para a saúde. E para entender o porquê, precisamos falar sobre o trans da gordura trans. Simplificando muito, existem dois tipos de gorduras insaturadas, a gordura cis e a gordura trans. A gordura cis é a gordura mais abundante na natureza. É aquela que nossos corpos estão acostumados a processar. Ela é assim. A gordura trans quase não existe na natureza. E ela é assim. É simples. A forma da molécula de gordura é a única diferença entre as duas. Mas essa pequena diferença é suficiente para que o nosso corpo não esteja adaptado para lidar com as gorduras trans. E é por isso que nas últimas décadas, muitos estudos científicos foram feitos para entender melhor os efeitos das gorduras trans na nossa saúde. Um desses estudos, feito pelos pesquisadores Clark e Mosafarian, das universidades de Harvard e Oxford, conclui que quanto mais gordura trans uma pessoa consome, maior a chance dessa pessoa ter doenças de coração. Um outro estudo, liderado pelo cientista Frank Hull, feito com mais de 80 mil mulheres e publicado no The New England Journal of Medicine, demonstrou que as mulheres que mais consumiam gorduras trans tinham em torno de 40% mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, elas aumentam os níveis de LDL, o colesterol ruim, e diminuem os níveis de HDL, o colesterol bom, além de interferir nos níveis de triglicerídeos e favorecer o acúmulo de gordura abdominal. São bons motivos para tomar cuidado, né? Uma grande dica para saber se o que vamos consumir tem gorduras trans é prestar atenção no rótulo quando formos comprar algum alimento industrializado. Segundo a legislação brasileira, é obrigatório que essa informação apareça na tabela de informações nutricionais. Mas cuidado! Nessa tabela aparece a quantidade de gordura trans por porção, que na maioria das vezes não é tudo que tem dentro do pacote. E produtos com até 0,5 gramas de gordura trans por porção podem se dizer zero gordura trans. Estranho, né? Mas infelizmente é assim que funciona. Então a maior dica que podemos dar para evitar o consumo de gorduras trans e melhorar sua alimentação de uma forma geral é evitar consumir alimentos industrializados. Trocar a margarina por manteiga, tentar usar azeite de oliva ou óleo de coco ao invés dos óleos mais tradicionais, e cozinhar sua comida ao invés de ir no fast food da esquina são bons exemplos do que pode ser feito hoje para diminuir o consumo de gorduras trans. Então vamos lançar um desafio! Passar dois dias, zero gordura trans por semana, prestando atenção em tudo o que se está consumindo. E não deixem de nos contar nos comentários como é que foi. Oi, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Para você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos para 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo para você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo para você por favor se inscrever no nosso canal. É bom para a gente, é bom para você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.